Música As primeiras lembranças que eu tenho de vida são do meu pai tocando violão E eu muito criança, sabe, no berço, lembro disso E dei num fucho que eu ouvi no Beatles, indo pra praia, filha do dia, sabe Tive uma banda chamada Liz, que eu montei no segundo grau, assim E aí quando acabou a faculdade, logo depois acabou a banda Minha família é uma família bem tradicional Minha mãe é engenheira, minha tia que é médica, meu pai é advogado Então eu acabei fazendo faculdade de direito por uma coisa tipo assim Você tá com 17 anos, sabe Você não tem a coragem de falar, pô, vou peitar isso Eu vou te acompanhar de fitas Te ajudo a decorar os dias Te empresto minha neblina Eu já queria fazer música Eu já tinha iniciado esse movimento interno De que eu ia fazer música e ia ser um músico e é isso E eu morava muito longe de onde a cultura e a informação circulam, lá no Rio de Janeiro Eu precisava sair daquilo e ir pro lugar mais próximo do eixo Onde eu pudesse ter acesso a conhecer mesmo A cena, os lugares pra tocar, os lugares pra fazer as coisas Segunda-feira, três horas da tarde, eu ia tomar um café e eu olhava aquela correria Aquela pressa subindo, eu acho que eu moro num bairro de Botafogo, um bairro do Rio de Janeiro Que ele é um bairro de trabalho Aí eu ia pra um apartamento pequenininho e ficava lá sozinho depois Esse contraste, durante três anos, que foi o período de me mudar até hoje Ficou muito claro pra mim Agora eu assinei com uma gravadora Porque chega um momento que não dá Assim, acho que no processo criativo De produção, de execução de arte no geral Eu acho que você tem que ser independente Não tem como você lidar com o contratante com raiva de palco Com o teu aluguel, água no telefone Meu apartamento, me mudei e eu não botei uma prateleira aí na casa Não tem tempo, sabe? Então eu tô precisando, assim, de um suporte maior Porque senão você não consegue chegar onde as pessoas querem desistir Eu lembro que, tipo, cara Eu botei o disco na internet e ele chegou a 50 mil downloads, assim, muito rápido, sabe? E era blog, reblogando blog Até eu lançar o meu disco, eu não tinha perfil no Facebook Eu não tinha Twitter Eu era meio... Eu tinha uma pirraça pra internet, assim Tinha uma pirraça muito grande pra internet Paguei minha língua, sabe? A internet hoje em dia tá fazendo alguma coisa incrível Que a galera entendeu que a internet é pra circular informação Você faz a música do jeito que você quiser E bota ali E o mundo ouve, sabe? Então, tipo, se as pessoas gostarem, elas vão... Se as pessoas choram, elas tuítam, elas compram o teu disco Se elas não gostarem, elas ignoram e vão ver a próxima coisa Tá cheio de informação da internet Você vai trocar em Brasília, vai trocar em Goiânia Tipo, você puxando a camisa, tirando foto, gritando na cor É muito doido, sabe? A internet fez isso, sabe? Não eu Sabe? Eu tô, tipo... Eu não corri atrás dessa parte Isso tá sendo um bônus carinhoso, bacana Que agora eu tenho que aprender a lidar Mas eu ainda fico bem assustado, assim, é verdade Eu tenho algumas pessoas que mexeram na minha cabeça muito Em momentos específicos da vida Tom Jobim bagunçou muito a minha cabeça Pela forma dele de olhar, sabe? Eu já achava a música dele incrível Mas a forma que ele olha pras pessoas É uma forma que ele emocionava muito, sabe? O Caetano, pela coragem dele no tropicalismo, sabe? De ser aquilo De ser aquela parada atravessada, sabe? Tem me associado muito a 9IPB E eu já sempre falo, tipo assim Eu tô tentando conhecer a 9IPB arco-ara Que eu meio que não conhecia até então, sabe? Mas eu acho que eu sou novo Sabe? Tem 25 anos, assim E eu acho que o que eu faço é música É mais ou menos popular, porque não é nudito E é brasileiro porque ainda é japonesa Então acho que é 9IPB Então acho que 9IPB se for pegar Pode ser, vai Fica bem aí Que essa luz comprida Ficou tão comprida Ficou tão comprida Ficou assim aqui Fica bem aí Que essa luz comprida Ficou tão comprida Ficou assim aqui Ninguém vai dizer o que foi por amor Todos vão chamar de derrota Vamos esconder nosso currículo E vamos viver nossa escola Ficou tão comprida Ficou tão comprida Ficou tão comprida